Agora eu dominei as duas Dominei as duas O que eu vou fazer? Eu vou esticar uma Eu levanto aqui, estico E o ombro vem em cima O ombro em cima Cabeça Pra dentro, não vou ficar com o pescoção aqui Que ele vai me pegar Então o que acontece? Estou aqui, eu estico, ajoelhei O ombro está em cima dele Essa outra mão, vem pra cá Essa mão está matando a calça Aqui, ela vai passar pra cá E eu vou segurar na faixa dele Então eu estou aqui Vou puxar O meu ombro não sai das costas dele Quando eu chegar aqui Minha perna encosta E eu já venho Pra 100 kg Estou te dando espaço? Não estou te dando espaço Então o que acontece? Estou aqui É um movimento só, eu vou descer essa perna Eu vou descer essa perna O meu ombro vai entrar Aqui no quadril dele E essa mão é o braço aqui Seguro na faixa Então, câmera lenta Abaixei O ombro está vindo pra cá Essa mão entrou aqui Estico as duas pernas Pra ele não poder fazer gancho aqui E estou travando ele aqui Aí, ó Pesei pra cima Jogo aqui um pouquinho pro lado Encostei o joelho Abraço, ó Veio de novo Pesando aqui Nada daqui Querer pular Eu venho subindo aqui Certo? Mais uma vez Estou aqui segurando Estou aqui lutando com ele Baixei Colei aqui o ombro nele Nada de pescoção aqui Que ele entra com a guilhotina É aqui, ó A mão veio pra cá A perna e esse corpo Ele não entrar com o gancho Vou sair pro lado Segurar Colei aqui o joelho Colei o joelho Solto a mão Já venho abraçar aqui E aí eu vou subindo Até chegar Chegou aqui, ó Largo a mão e trago pra cá Senão ele vai pegar o triângulo Certo, ó Ele empurrou aqui Lascou Chegou aqui, eu tiro E trago pra cá Marcão Obrigado Obrigado Obrigado.